Budinha bichões, só de bobas? Ai, tem que mudar essa frase Tá chato pra caramba, mas só de televisão Ô galera, hoje eu vou jogar futsal, tchau! Ai bichões... Nel! Vamos ver esse uniforme Vira atrás, tá escrito aí O que que tá escrito aí? Uniforme Não New Kids o que? New Kids o pessoal Ai, computador, filha da ban E hoje dá um trabalho do caramba, rapaz Sabe por que? Não tava querendo renderizar O vlog O vlog que foi sair era 10 horas da noite Que? Fala 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 com a boca Oi tio Que? Nossa, nossa Dragão Você tem medo de dragão? Olha só, já arrumei a minha mesa aqui, gente Tá ficando os trinques Agora você pode tirar essa bagunça da Sofia aqui Né? Para de mexer nas coisas, sua gorda Ai ai, que preguiça E foi isso, vlog Fiquei a tarde inteira Tentando consertar Xô 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 Que xô xô que eu Xô 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 Que saluca Música 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 Ai bichões Ai Friozinho, tá bom pra dormir? Ainda não? Ai meu Deus Vou roubar uma maçã Vou roubar uma maçã aqui da minha irmã Que eu vi aqui Não sabia que tinha Pera que esse daqui tá machucado Esse outro aqui Melhor Bom bichões Fechando o vlogzinho hoje Por aqui Cortei meu cabelo Tô ficando Obrigado hein Fizer Por ter desligado Bem na hora que eu vou fazer a gravação Pô, tô ficando bom o negócio de cortar o cabelo sozinho rapaz Aqui atrás tô dando uma cagadinha ainda mais Já menos do que antes Tô inventando minhas técnicas novas Pra cortar meu cabelo sozinho rapaz Tô ficando bom nesse negócio aqui Agora só falta começar a fazer o pezinho aqui atrás Que eu não sei ainda fazer Aliás não sei Eu sei fazer Mas não consigo cortar Eu propriamente né Bom Tá aí o som Fechando o vlog por aqui E até amanhã Com mais pouquinho de bvg Bvg Com mais pouquinho de dvg PH ao quadrado Fechou Opa Fechou Fechou Tchau 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 Tchau